Um sábado maravilhoso, um final de semana muito maravilhoso para vocês, com muita paz, saúde, muita felicidade na vida de todos vocês, tanto na minha como na de vocês. Bom dia, meus amores, passando aqui para desejar um sábado maravilhoso, um final de semana muito maravilhoso para vocês, com muita paz, saúde, muita felicidade na vida de todos vocês, tanto na minha como na de vocês, que Jesus abençoe vocês cada vez mais. Gente, estou aqui, olha, no quintal da casa da minha tia, e tudo aqui dela é planta. Então, minha gente, vocês sempre me perguntando, sempre me mandando mensagem, e eu agradeço muito, muito, muito a Deus, primeiramente, por Ele existir em minha vida, e a gente temos que crer nele mesmo, e ser fiel a Ele, né minha gente? Então, eu creio nele, e eu sei que Ele sempre, sempre, sempre está comigo, em todas as horas, tanto comigo como com vocês aí. Então, passando para desejar mais uma vez um sábado maravilhoso para vocês todos, com muita paz, saúde e muita felicidade. Aqui é assim, ó, você chega na casa das pessoas aqui, tem que comer, ó. Tá bonita essa. Tem muita, bote mais. Quer mais? Não. Moleque, moleque, eu que vou comer, reparei. Olha, reparei, não comando não para ver. Tá, come, eu já comi, eu não quero nada. Eita, sabe ligar, é? É? Sabe ligar, é? Sei que tupo agora. Eita, eu estou passando que ela ligou. Eita, muito bem, ela ligou o micro-ondas. Olha aí. Sabe ligado tudo, sabe? Deixa de morar lá. Ela tem namorado lá. Tem namorado? Não tem. O povo me diz. Tem. É todos que eu pereço para morar na fila, ela não quer. Ela coloca no filho para morar lá. A gente, coisa mais fofa do mundo, tá vendo? Ela colocou para mim, ó. Eu amo essa rainha. Ué. O que você está gravando, hein? Você está gravando o erro do café para você. Quanto meus amores, ó. Como diz o ditado. Ó. Barriga cheia, mão lavada, pé na estrada, o quê? Com a faça e uma faca aí, tem que comer isso. Lá, aquela casa. Cuidado, meu irmão. Se eu não sair, se eu não for embora, ela não para de conversar, não. O que é que eu gosto de conversar com ela? Nossa. Você está gravando. Você está gravando. O barro, o povo. O que parou, o povo? De que? Do vigílio, porque ele botou o ferro. Ele não foi me escavado. Está com raiva. O louro está com raiva. Está com raiva. Agora vai do vigílio, é? Vem agora. Já vou. Não vou agora não, porque está cedo. Está tarde. Está tarde. Nove horas, ainda vai dar nove horas, ó. Dormir. Não estou por cedo. Estou com saudade de lá. Se eu tivesse vindo aqui cedo, ia lá na filha. Eu estou sem carro. Um mais, pega o senhor. Viu? Vou mandar lembrança a todo mundo. Magdalena, Mariseta, Cicinha. E diga Cicinha que não pega remédio para mim agora não. Tenho duas caixas para voltar para ela. Eu amo demais. Viu? Depois eu converso com ela. Viu? Tchau. Tchau.